Boa noite a todos. Boa noite. Só para lembrar que o André, que é o futuro, que fala que olhando o planeta perto de nós, eles vêem uma traveta preta, devido aos pensamentos, comportamentos. Nós temos uma traveta preta, uma alegória que vem assim, um ponto de luz. Esses pontos de luz são as casas religiosas onde as pessoas se reúnem para o bem, para fazer o bem. Então, há 66 anos, de lá, eles estão olhando uma coisinha muito forte, que é do lar de vida. Então, nesses 66 anos, que o seu lado geral já sabe que estamos lá há 14 anos e com a dificuldade, né? Imagina que 66 anos é muito tempo e parabéns a vocês, a cada um aqui e aqueles que não estão aqui fisicamente, mas que contribuíram. E nesse tempo foram tomadas muitas decisões nesses 66 anos, com certeza, muitas decisões muito boas. E, às vezes, a gente tem uma decisão também muito bacana. E, enfim, vocês podem ser atentos. Vocês vão tomar muitas decisões nesses 66 anos, com certeza, mas tem muitas decisões boas. Também, muitas, não é? Nós vamos ficar perdendo tempo. Por exemplo, nós vamos trabalhar. Esta casa está aqui, esse tempo, e ela precisa continuar, porque tem muita gente aí fora precisando. Os espíritos estão muito grandes. E só vocês têm condições para a vista básico, tá? Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Bem, o tema, assim, de previsto é, porém, para, primeiro, agradecer ao Sr. Ferreira, que é lá do GEL, também. GEL é um grupo de estúdio espírita da Universidade, que é lá no posto do Rio de Janeiro. E a Daniela, também, que veio. A Daniela, por exemplo, vocês moram por aqui. É parte, vem a casa espírita, né? A Daniela, no meio da serra, no GEL na Correia. Só um ponto, ele tentou me expulsar, mas eu não deixei, tá? Não, ela morava no Martial. Comecei a me conhecendo ao Zinho, foi conhecendo ao Zinho. Aí, foi em três reuniões, aí a gente voltava. Ficou, já tem quatro anos. Bem, então, falar sobre, assim, na última hora, a gente vai falar sobre o quê? Então, convinei para Daniela, a seguinte, falar sobre um livro dos Espíritos. Um livro dos Espíritos, na minha opinião, quem vocês vão concordar, é o livro mais esclarecedor que ele diz no planeta Terra. Que ele responde questões como, quem é você? De onde você veio? Para onde você vai? Qual o seu objetivo? Por que tem pessoas que nascem tão diferentes? Com as pessoas que nascem com a capacidade de ganhar dinheiro, com outros que não conseguem. Às vezes até, para mim, tá? A gente nunca tomou um autodáculo ali. Por que tem pessoas que nascem com um corpo tão perfeito? São punidos, a gente olha o homem que deram na televisão aí, ou a televisão na rua. E tem pessoas que nascem tão performadas que a gente não olha. E tem até medo de olhar. Por que pessoas que, por exemplo, conseguem ter 100 anos, o filho do André, que estava com a sua filha, que estava com a sua filha, e não conseguiu. Então, onde está a justiça? Como a gente pode acreditar em um Deus de perfeição? Então, é que esse livro nos dá quantas respostas, e muito mais. Então, é um livro que foi, nós sabemos, 18 de abril de 1867. Ele tem 1.019 perguntas que Kardec faz aos espíritos. Então, a comunicação. Espírito, pessoas já tiveram aqui com a gente, e vão voltar outras vezes, que é uma outra missão, e responderam para nós. O objetivo da época do Kardec, até está passando o período falando sobre a vida do Kardec, não, sobre a vida do Kardec. As dificuldades, para quem disser, para nós, seria bom de assistir, para a gente ver que a gente não só tem a atenção espírita, não, para a gente. Kardec, eu acho que o Kardec é complicado. E Kardec, na época, ele não criou um objetivo, não é criar uma doutrina, não uma religião. Ele vinha hoje, teve para contar para as leis de grande, depois a pergunta, e ver a resposta. E o objetivo dele era esclarecer que cada pessoa, seja evangélico, católico, ou qualquer pessoa, estudasse o físico, entendesse o que ele está passando ali, para praticar o que ele buscou, o conhecimento ali que ele trouxe, e a pessoa continuasse na igreja, católica, católica, após ter visto essa obra e continuar lá, o evangelho, ou qualquer outro. Porque, além disso, nós não teríamos condições de, se a pessoa leu um evangelho, e ouvir os Espíritos dentro da profunda, nós não podíamos lidar, não, com certeza. Imagina, como eu tenho aqui, não morei, quantas igrejas evangélicas estão aqui. Imagina se todos iam resolvem para cá. Eu acho que não tinha casa. Então, eles possam ter esse conhecimento, mas continuem lá. Então, o objetivo do Carteca era isso. Então, lembra todo mundo que vocês, agora, quando não tem psicólogos aqui, não. E aí, eu fiz algumas perguntas, a Daniela Marilu, e eu vou comentando, mas só quando eu vou, se vocês quiserem comentar alguma coisa, já que o André não veio hoje, é todos nós, tá? Todos nós, depois somos gestos, todos nós. Pode? Características da lei natural. Lei divina ou natural. Pergunta 614. O que se deve entender por lei natural? Só para entender esse livro dos Espíritos, ele foi editado, é dividido em quatro partes. A primeira parte, causa privada das coisas. A segunda parte, muitos Espíritos ou muitos Espíritos. A terceira parte, as leis morais. E a quarta parte, esperança e consolação. A primeira parte, a fala sobre a Gênesis, o livro de Gênesis. A segunda parte, é o livro dos Médicos. A terceira parte, o Evangelho, essa que eu falo hoje. E a quarta parte, é o Céu e o Inferno. Então, tudo isso é um livro. E ele fez a terceira parte da pergunta, 614 a 918. Nós não vamos ver quando é longe, não, tá? Pode? Pode ficar tranquilo. Então, aí a pergunta 614 é... O que se deve entender por lei natural? Os Espíritos respondem. A lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. E ele é infeliz somente quando se afasta dela. Então, para a gente entender isso, vamos lá. Deus, quando criou todo o universo, Ele criou lei. Só para vocês terem uma ideia, as mulheres casadas, aí, sabem o que tem. Eu vou perguntar porque elas já sabem. Quantos caroços de feijão vêm tendo um quilo de feijão? Nós fazemos o almoço do outro dia, sabe, né? Então, não precisa perguntar. Agora, se encher essa sala aqui de caroços de feijão, quantos? Vocês tem alguém que tem noção das fontes? O que é o texto? Não dá. Existe mais planetas no universo do que caroços de feijão vêm na sala. Então, quando a gente fala de Deus, Deus é Deus. Deus é uma raiva para cada um de uma coisa. Por exemplo, uma coisa. Deus é, infinitamente, e todos esses planetas girando, tudo funcionando direitinho. Funciona tão bem que a gente tem pessoas que não acreditam em Deus. Porque a coisa só aparece quando é errada. A gente faz mil coisas certas. Fez uma errada, a gente sabe. Então, Deus não aparece porque Ele só faz perfeição do mundo, não. A gente pode ver. A gente já calcula. Quando é que pode fazer a plantação? Tal dia vai chover, tal dia vai chover, tal dia vai chover. Porque tudo é um aprendizado. Então, porque esses planetas estão regidos por uma lei. A lei que a gente chama de lei de Deus, lei natural, lei divina. E ali a pergunta, se e outras coisas também que a gente possa, como é perfeição, entendeu? Para a gente não percebe. A doida, você pede uma unha de laranja, uma semente de laranja. Vai dar laranja, vai dar abacaxi, vai dar, né? Perfeição. Por exemplo, o cachorro tem um filhotinho. Então, o que que é? O poelhinho, não. O poelhinho, não. O cachorro. Por exemplo, tudo que a gente faz, tudo que acontece, existe nessa... Tanto o animal, o vegetal, são, estão falando, são regidos por uma lei. Essa lei natural que a gente tem. Então, a gente percebe que essa é a parte das leis morais. Aí a gente está falando. Deus também trouxe as leis morais. Para que nós possamos ser felizes ou não. Então, o mal, por isso as pessoas falam. O que que é o mal? O mal não existe. O mal é a audiência do bem ao outro. Então, se a gente quiser ser feliz, vamos seguir a lei de Deus. Sem nos afastar dela, a gente vai ser felizes. Então, essa é uma lei perfeita. Então, imagina assim. O ser criou todo esse universo. Criou os animais. Então, eu falei para o milhão. Quando as minhas coisas cobradas, quando eu vi a barreira, eles disseram, eu disse, nossa, que sairia, que sairia um dia. E a gente... O milhão vai conhecer. E no dia, eu falei, se tem uma enchente de petróleo, eu não consigo enxergar a água azul. Também, a gente fica preocupado com isso. Aí você vê. Animais. Tem um filiótico no meio do mato. Bairro de chuva. Não tem hora. E os predadores, por diante. E sobrevivem. Então, por que isso? Porque ele está sendo... Está dentro de uma lei de Deus. Está sendo... Está sendo regido pela salida. Tá? Então, a gente fica assim. Tudo isso funciona. Aí acontece o caso de hoje, que eu percebi o ponto, né? Gosto, né? O que a gente vê. Mas a gente vê os dois. Mas a gente fica ali. A gente fica ali mesmo. É muito assim, tá? A gente fica ali mesmo. Então, todos nós, estamos regidos dessa lei. Então, nada acontece. Sei que Deus não está sabendo. Que é sempre essa lei que está protegendo. Então, quando se parte da parte moral, é importante que a gente nos entenda um pouquinho mais. Então, nós vamos ser felizes seguindo essa lei. Infelizes, afastando dela, tá? Origem e conhecimento da lei natural. Pergunta 619. Deus deu a todos os homens meios de conhecer sua lei? Aí a pergunta é essa. Mas Deus... Já, também. Essa lei de Deus é perfeita, bacana. Mas Deus, todos os homens, condições de pensar nisso? Será? Tem resposta? Os espíritos respondem. Todos podem conhecê-la, mas nem todos a compreendem. Os que a compreendem melhor são os homens de bem e os que procuram pesquisá-la. Entretanto, todos a compreenderão um dia, porque é preciso que o progresso se realize. É. Quer dizer, claro, essa lei foi mostrada a todos nós, mas nem todos conseguimos compreender. Nem todos, né? Aí está por mais os homens de bem. E a gente também, uma coisa que não é desconto não, mas não sei se vocês percebem. Nós somos dirigidos por duas vezes. Essa lei natural, que é a lei de Deus, que é perfeita, e a lei dos homens. E, às vezes, a dos homens tem... Como os homens, pois ela foi criada pelos homens, os homens são imperfeitos, às vezes, ela tem que ser mudada de vez em quando. Então, coisa que no passado era normal, hoje não é mais, né? Então, a gente vê absurdos aí, de cento anos atrás, de tantos anos atrás, tantos anos atrás, depois que acontecia, as coisas acabam danos, né? E várias situações. Mas existem mais leis, que às vezes a gente... Que na lei dos Deuses é perfeita, ok? É a lei dos homens falam, e a gente percebe que dia a dia é nosso. Eu vi um exemplo de Deus, até comigo nós estávamos falando sobre isso. O exemplo de roubo. O que é roubo para nós? Então, se você tirar o dinheiro de alguém, você roubar um carro para alguém, sei lá, só algum material para uma coisa, você rouba. No resto, não. A gente deixa passar. Isso é além do roubo. Não tem roubo ali. Vê um exemplo que nós... Qual foi o exemplo que nós temos na rua? O roubo do telemarketing? Ah, esse é muito bom. Eu vou fazer outro, mas esse... Então, vou dar um exemplo aqui. A manicure. Vai mais para a melhorar. Marca para a manicure. Tal dia, tal hora, marca aí que eu vou lá fazer a rua. Daí isso acontece. Aí quando chega um pouquinho antes, liga. Se ligar. Mas não vai dar para nem mais não. Desmarca. É muito comum de falar. Gente, a prova da pessoa, que eu era, a manicure, ela nem tem deficiência. Ela se comprometeu de ficar rico. Ela está com a disposição. Você ligou depois? Vai dar para amargar uma pessoa no carro cadê? Ela vai perder. Isso é um tipo de roubo. Isso você está roubando. Isso aí não é leite, por exemplo. A lei do corpo é normal. Mas para a lei de Deus, para você atingir um objetivo maior, tem que observar isso. Médicos, você marca um médico, um psicólogo, um psiquiatra, um psiquiatra, um psiquiatra, um psiquiatra, um psiquiatra. Mas não. Para a lei de um homem, isso é normal. Mas para a lei de Deus, não sei se eu. Vamos começar. Marca o trabalho público. Olha, quanto é? Vinte reais. Se eu quero, você não gastou material. Então, dez esse material, os outros teus dez. Eu estou, tem que gastar um prejuízo aí. E também teus profissionais. Eu sou marcineiro. Ah, pra onde eu vou lá, eu vou dar orçamentos à casa? Eu não vou. Eu estou louco, não? E isso, depois que eu escuto, se eu der, isso é, você vê a judicial, se der. Muitos profissionais aí, né, no contorno, que não marcam os nomes. Aí, o proprietário, nada, 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 ele deixa isso aí. Isso é algo. Tá? Então, a gente tem que prestar atenção nessa... A lei de Deus é muito perfeita, tá? O que tem outro que eu vou ouvir? A próxima é 621. Onde está escrita a lei de Deus? É. Onde está escrita essa lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. A lei de Deus está, quando Deus nos criou, Ele contou a sua lei dentro da nossa consciência. Então, nós sabemos o que é certo e o errado. Essa lei, essa pergunta é uma pergunta esquisita. Uma pergunta que eu não... Se você perguntar para um religioso, seja católico, evangélico, qualquer outra religião, ele vai falar assim, olha... A lei de Deus está definida na Bíblia. O outro vai falar assim, está na Torá, a Torá, qualquer coisa, vai escolher um livro. Vai falar, a lei de Deus está no livro. E Kardec vai perguntando aos Espíritos. Onde está escrito a lei de Deus? Na consciência. Isso muda a consciência. Essa pergunta muda tanto, porque... Eu imagino vocês, se você... A pessoa que está dirigindo aí, se tiver um... Não tiver ninguém dentro, você atraca, vai e corre. Você pega aqui um homem. Você anda assim. Não entendo, não entendo, não entendo, não entendo, não entendo. O sinal está ali. Você não está indo olhando, então você passa. Se tiver um guarda, vai sentar, você respeita. Por quê? Porque o guarda está ali e você sabe o que é o amor. Vai ser que funciona. Na lei de Deus, o guarda está ali na sua cabeça. Então, a lei de Deus está ali na sua cabeça. Então, tudo o que você fizer, o guarda vai lá dentro para falar. Ficou registrado. Você fez alguma coisa positiva. Ótimo. Mas você não fez, está registrado lá. Então, essa pergunta é uma pergunta para a gente que a gente vê. E Kardec faz uma pergunta dentro dessa pergunta, né? Que é a 621A. Uma vez que o homem traz inscrita na consciência a lei de Deus, a necessidade é que lhe seja revelada? Eles respondem. Ele a esqueceu e a menosprezou. Deus quis que ela fosse lembrada. Isso aí é o seguinte. Vamos lá. Olha Deus. Deus criou essa lei de Deus lá, as leis perfeitas. Colocou dentro da nossa cabeça, tá? Mas, mesmo assim, nós esquecemos dela. Aí, de vez em quando, Deus manda alguém para nos lembrar essa lei. Então, são os profetas. Então, eles mandam vários profetas, mesmo que nós temos as pessoas, fazendo uma mensagem para nós, para os leitores. E uns textos do livro. E aí, Jesus deixou a Bíblia. Outros textos, cada um deixou um livro. Para quê? Não é ele que me dá Jesus. Ele não escreveu. Mas, deixe isso aí. Os livros sagrados, ele é como aquele pretinho que fica na porta da geladeira. Olha, tem que pagar uma coisa. Então, a lei já dá Deus de nós. Nós só fomos relembrados. Tudo que estiver escrito aí que a gente lê, é para relembrar que nós somos, que nós estamos fazendo. Então, tem nada de novidades de Deus. A lei já dá Deus de nós. Tá? Pergunta 625. Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Tá. Então, Deus trouxe a lei de criaturas para nós. Ele trouxe a lei, né? Ele trouxe profetas. Mas, mesmo assim, aí Kardec quer saber qual foi o melhor, qual foi o que dá para nós. Eu trouxe uma das várias profetas. Vários, né? Mas, me fala um que serve, que é o melhor, qual o maior, para me servir de exemplo. Para mim não errar nunca mais. Seria mais ou menos essa pergunta, Kardec. E a pergunta outra vez? Qual é o tipo mais perfeito que Deus ofereceu ao homem para lhe servir de guia e modelo? Tem resposta. Alguém arrisca? Isso mesmo, Jesus. Então, Deus, de tudo isso, ele enviou Jesus. Jesus é aquele que, quando a gente nos planta, ele foi criado romógeno, simples e ignorante. Ele foi romuindo, romuindo, até chegar à perfeição, passando milhas dificuldades mais passando. E quando chegou a perfeição, chegamos de perfeito, ele estava diante do Pai, o planeta Terra. No caso, ela esprendeu alguma coisa do Sol, e aí Jesus teve um cuidado a ele para tomar conta, preparar aqui para reúnecer a nossa terra, para a nossa intenção. Então, a quarta estrada, 4 bilhões de anos atrás, 4 bilhões de anos atrás, 4 bilhões de anos atrás, a essa época, Jesus era perfeito e estava se assarando para nós. E um dia, ele vai chegar para o Pai e falar, Pai, está aqui, em sua pastão, em sua rebanha, e nenhuma das primeiras ovelha foi perdida. Então, a tarefa de Jesus é muito simples, é só para ver que o planeta está soltou o lado do Sol, aquela lama lá encabecente, preparando, de jeito que ele fica. E depois, ele tinha que pegar o plano. Tem muita gente que vai falar, e esse planeta não tem mais jeito. O Pai não tem mais jeito. Imagina se essas pessoas viessem lá na época de 19. O Pai não tem mais jeito. Então, eu quero dar um espírito. No Brasil, a gente está desesperado, imagina. Não é? A própria proposta de Jesus, a carente de Jesus é muito grande. E ele conta com cada um de nós. E Jesus é o estudo mais que a gente possa ter vivido. Tudo que ele fizer, qualquer lugar que você tiver, segue ele. Ah, eu vou pegar uma fechada do carro, o que eu faço? Se Jesus tivesse no lugar, o que você faria? O que ele fazia? Ele fazia igual. Ah, não, meu vizinho fez isso. E se Jesus tivesse no lugar? Então, Jesus é o maior... Ele dá um modelo para todos nós. Nós não podemos... O fato com Jesus é mais leve. Ah, claro. Pergunta 632. O homem, sujeito ao erro como está, não pode se enganar no julgamento do bem e do mal? E acreditar que faz o bem quando, na realidade, faz o mal? Isso é uma outra pergunta. Olha o Kardec pergunta no Espírito. Existem essas reis. As reis naturais. Está dentro da minha cabeça. Trouxe, vocês disseram, os profetas para não derramar. Mas, com tudo isso, eu não posso errar. Às vezes, eu achar que está fazendo uma coisa boa ou outra. Pode estar fazendo uma coisa ruim. Sabe? É a raça aí. Pode acontecer isso. A gente pensa que está fazendo muito bem, está ficando mal. Pode acontecer isso na nossa vida. Pode acontecer isso. Jesus disse, o que quereis que os homens vos façam? Fazei-o também vós a eles. Tudo está aí resumido. Vós não vos enganareis. Então, se você tem uma dúvida, faça o outro, você gostaria que o outro tivesse. Sim? É... Eu gostaria do vizinho. Ah, o vizinho te ofendeu. Mas, quando você... E se fosse você? Se você tivesse ofendido ali? Você gostaria que tivesse ali? Então, às vezes, é muito comum. A gente... Quando alguém erra com a gente, a gente não quer justiça. Então, não. Vamos fazer o próximo. A gente tem que gostar de fazer. Se a gente fizer isso, a gente está seguindo a gente, tá? Tem mais perguntas? Na 640. Aquele que não faz o mal, mas que se aproveita do mal feito por outro, é culpado da mesma forma? A pergunta do Kardec para o Espírito. Bem, eu não fiz o mal, mas eu aproveitei o mal feito. Qual seria um exemplo assim? Seria... Exemplo que aconteceu há pouco tempo, é uma carreta que tombou perto de Areal. O motorista estava morto, saquearam caminhando. Eu não provoquei o mal daquele motorista, mas me aproveitei pelo que... né? Talvez alguém também, pode assim, alguém me perguntou uma coisa ali. Não fui eu. Mas já está aqui a coisa e deixou usar. Talvez comprar a ferramenta, eu não dei uma ferramenta, mas... O cara roubou, né? Não sabe nem quem de quem, daqui que sou o barco. Se eu vou colocar uma palatinha. Então, eu não fiz o mal, mas eu estou usando o mal de outro. Aquele que não faz o mal, mas que se aproveita do mal feito por outro. É culpado da mesma forma? Alguém tem algum exemplo aí? Então, qual é a resposta? É comum? Pode falar. Nós temos que ser um modo, e quer ter uma ferramenta, uma ferramenta, comprar uma ferramenta, e comprar uma ferramenta. Essa é a tua harmonia. É? É a tua harmonia. É, chama isso. Tem alguma coisa, a pergunta é... É comum. Comprar seria pirata, isso não pode, não é? Isso seria bom, não é? Aí pode, não é? Tem muita coisa ali no senhor, não é? Acho que é bom comprar essa parte aqui Comprar comigo, pode Por exemplo, você falou de justiça, o que é justiça? A justiça é exatamente a gente voltar com respeito e o direito dos outros Mas quem está faltando, está desrespeitando alguém ou qualquer coisa A gente está sendo injusto Está saindo fora dele Agora vou dar uma lei agora Eu vou voltar em você E aquele que está comprando troca vai ser preso também Por quê? Porque O cara que faz a troca O cara que está vendendo a troca É um cara Mandil, vai lá, não sei o que Só que ele indica de quem conta De quem conta, então só pode, não pode Quer dizer Sem questão de que a gente tem que pensar Mas as coisas não estão certas A gente está vendo ali É difícil nem pensar a sua senhora Porque a nossa vida não é muito disto A sempre que está em conhecimento Porque a gente vive com as leis humanas São cheias de falhas E a gente se esquece das leis de Cristo E a gente também A nossa consciência está sempre acusando E a gente não está fazendo atenção Também do meu bíblico Só interromper no tempo do segundo Ele já deu palestra A gente tem um desanata Tá gente? Quem leva o desanata É uma semana passada, né? Qual é a resposta? É como se cometesse Ao tirar proveito, participa dele Talvez não pratique a ação Mas se ao encontrar tudo feito Faz uso disso É porque aprova E ele mesmo faria se pudesse Ou se ousasse Tem mais perguntas? Sim Não sei se alguém quiser comentar Sempre Qual é o seu horário? Tem relógio? Tem relógio? Tem nem relógio Mas tem que ter relógio É... Até minha mãe pode ser Ah... É... Agora entra no capítulo da prece Qual é o caráter geral da prece? Desculpa Da prece Vamos falar uma coisa pra vocês Antes de falar Prece Eu queria falar pra vocês Um sonho que eu tenho na minha vida Um sonho que eu tenho na minha vida Um sonho que eu tenho na minha vida É um dia que eu ia ser o Roberto Carlos cantor Mas eu gostaria de ir lá no Fantástico Ele não conseguiu não Eu queria que ele e o Roberto Carlos fosse na minha casa Eu gostaria... Esse é um sonho que eu tenho Mas na minha casa eu tenho só fase Eu tenho banquinho Eu gostaria que o Roberto Carlos fosse na minha casa Ele sentava em um banhinho Aquele sentava em outro E a gente não ia conversar com ele assim Muita coisa bacana Porque tem gente que a gente não gosta do Roberto Carlos Mas ele é o Roberto Carlos do Brasil Ele fez música pro meu pai, pra minha mãe Com o Roberto Draco, pra meu irmão, pra minha esposa Eu vou agradecer ele Que eu vou ter feito aquela música Com minha esposa mulher de 40 Agora você podia me fazer outro Que ela já estava no dia passado Pega pra mulher de 60 E o Roberto vai pra cima É, o negócio tá por aí E... Eu nunca mais vou esquecer dele Desse dia Eu já ficava em casa uma hora, duas horas Eu nunca mais vou esquecer de uma hora de dar Desse dia E se houver esse banheiro Eu vou mandar para explicar Ele veio botar a mão dele Ele ia botar a mão dele Ele ia botar a mão dele Ele ia botar a mão dele Porque é uma dona Eu não vejo Que não existe outro prazer Eu consigo ter tanto sucesso Faz tantos alunos Tantos alunos Tantos alunos Eu nasci Com ele Cazei Família A minha casa Mas esse sonho meu Para me realizar Aquele tempo 200 mil reais Seria preciso Então, gente Eu vou desencarvar 100 mil reais Sem poder Eu fiz Na minha casa O rei da vida É muito bom Muitos mil reais Mas eu posso levar Na minha casa O rei Dos reis Dos reis Dos reis O espírito mais Importante O maior espírito Eu acho que esse tema É o que eu vou falar Ele está A qualquer dia A qualquer óssea Ele está prontinho para a minha casa Basta eu ter falado com ele. E eu tenho certeza que eu vou poder falar tudo isso que eu queria. Agradecer por tudo, por esses dois quilômetros que ele vê aqui, que eu não lude. Talvez eu até falarei com certeza. Eu vou agradecer muito por ele, por tudo que ele tem. E pedir muita força para que eu possa entender o que ele fala. Eu tenho certeza que ele vai abraçar e vai poder vir muito grande, por exemplo. Porque até a esquerda ele está muito grande. Então gente, quando a prece... Qual é o caráter geral da prece? Eles respondem. A prece é um ato de adoração. Orar a Deus é pensar nele. E se aproximar dele. É se colocar em comunicação com ele. Pela prece podem se propor tães coisas. Louvar, pedir, agradecer. Às vezes nas casas é muito comum. Então a gente fala assim, o que pode fazer a prece? Aí o todo mundo responde, né? Quando eu pensei na doutrina, eu ia em outra casa espírita, eu sentava lá atrás. E só depois de lá alguém me apresentava. Porque senão primeiro o pessoal me pedia fazer prece, né? E até hoje todos nós temos que fazer a prece. Fazer a prece, mas não. É conversar. É falar com Deus. Ou falar com Jesus. Ou falar com aquele espírito que você... Você tem simpatia por ele. São Jorge. Com a sua parecida. Qualquer um. Converso com ele normalmente. Isso? É. Mas e comendo? De bom que eu falasse comigo. Bom dia, meu. Obrigado por ter me deixado aqui hoje, na última hora. Obrigado. Peço comércio pessoal. Fala com o povo. E... Porque o nosso pensamento... E nós fomos envolvidos no... O que pode começar? Então... O que é isso? O que nós pensamos agora, vai aonde no ensino? Então se você quiser falar com Jesus... Você vai ver mais ou menos. Vai chamar. E um ente querido nosso... Isso aí... Às vezes a gente não esquece disso. Por exemplo... Eu... Meu pai se encargou. Tinha dois anos. Tinha dois anos. Tinha três, sete anos. Mas eu não posso pensar com isso. A hora que eu quiser. Então, à noite... Eu posso sentar. Como falou. Moito. Claro. Por isso. Não é? A senhora tinha... Não é? Você pode pensar normalmente. Ah, você pagou um parente... Ou um amigo... Que você... Na última aula... Você brigou. É comum. A gente brigar com uma pessoa. E a pessoa se encarra. Conversa com ele. À noite. Eu estou falando... À noite. É o mesmo horário que a gente está mais descendo. Conversa. Bate um papo. Isso é uma aula. E você conversa com ele. Fala. Olha. Foi mal. Estou me assim. Estou me... É... Rejeitando outra vez. Não era muito obrigado a você. Desculpe. Porque vai ter isso. Aonde estiver. Está em situação difícil. Rezo com ele. Conversa com ele. Isso é importantíssimo. Porque às vezes... Fica uma festa. Que é uma história. Que... Um morado. Um morado. Um morado. E ele tinha um público muito engraçado. Era assim que era muito... E ele falava assim. O Pedro. O Pedro. O Pedro. O Pedro. O Pedro. Ele fala com a Tia Maria. Que o fulano morreu. Aí. O fulano morreu. Aí ele chega lá. Mãe. Já está aí. Eles escolheram aqueles andarinhos. Na rocha. Muito bem. Aí a minha mãe era espírito. Aí a minha mãe ia lá. Eu ia lá. Eu ia lá. Eu ia lá. Eu ia lá. Passava o gênero. Já estava a arrematão. Eu estava lá. E passava lá. Do andarinho. Aí ela passava o gênero. Eu tinha. Aí ele ficou pensando. Aquela brincadeira. Que foi que está assim. Não? Que foi o gênero. Será que aquele andarinho estava precisando de uma pressa? Que sabia. E a espiritualidade sabia que minha mãe ia fazer a pressa. Será que a pressa da minha mãe não chegou a ver o gênero alguma coisa? Acho que não dá. Então, às vezes, a gente vê uma tragédia na pressão e a gente tem uma pressão ligada aqui. Eu dou um exemplo. Se aquele pessoal lá de um gênero que foi enterrado lá, não quis dizer aquilo. Eu não sei o que. Eu vou falar da pressa. Mas prece. Vamos ver. Se os jubilandos da seleção, qualquer, são assassinados lá. Faça a pressa. Se todo o Brasil, que ele tivesse um qualquer, são assassinados, qualquer coisa desse tipo. Vamos fazer oração. Vamos fazer oração. Por aquele que está ali sofrendo, mas também o causador. Então, isso nos ajuda muito. E quando a gente a pressa é o seguinte. A pessoa está aqui precisando. Deus está lá. Quando eu peço a Deus, por aí, por aí, faça comigo. Então, você é o primeiro policiado. Então, a pressa é importantíssima. É de fazer e pedir para qualquer pessoa. Às vezes, vou dar um exemplo. Eu vou falar isso. Lá no Japão, está um bandido lá, que ninguém gostava dele. Ele foi assassinado. Aí, tomando lá sobre os povos, mudando sobre os povos. Aí, você faz uma pressa por ele. Chegando para o hospital, só tem uma pessoa que fez uma pressa. Ele vai receber. Então, tem uma pressa. Ele vai dar o seu gênero pra ele lá. Um forte processo, ele ganhou. Um nível que for. Mas, tem uma pessoa que fez uma pressa por ele. E, ali, não deu uma pessoa por ele. Então, às vezes, a gente quer fazer caridade. Quando eu ganhar na Mega Sena, quando eu ganhar isso, eu ficar rico. Você quer ver que é isso? Uma pressa é um instrumento muito importante. Outra coisa. Estar em contato com Jesus, com Deus, com Deus. Eu sou o melhor pressa. No domingo, antes de ouvir, não deixe fazer uma pressa. Agradeço a Deus que eu tinha. E... Porque você... Uma coisa que eu aprendi também, eu falo toda noite com a minha esposa. Porque eu tinha esse desejo de alguma noite, né? Que eu não sei se... Talvez seja a última vez que eu convido pra lá. Então, eu não vou brincar pra ele. Tá? Então, jamais de ir pra cama brigado com alguém. Porque você vai chegar no domingo. Mesmo que você não se encarne. Mas, você vai chegar no domingo espiritual, não. Então, se você fazer a pressa, você vai chegar dentro. Na noite, a gente sai do controle pra lá. Como você vai chegar lá? É no domingo, a gente brilha com alguém. Alguém vai dormir. Arruda alguém. E passei. Passe a pé. Tá? Pra poder tirar a água. Tá? Tem mais perguntas? Tem. É... Eu posso falar, Dias, sobre isso, por favor? Pode. De... Acordar também, se tem um estúdio desse tipo. Isso aconteceu comigo. Porque... Quando meu irmão chegou e veio me falecer. Ele se encarnava. Aí... Eu tava indo todo dia na foto com ele. No dia que ele faleceu no domingo. Aí, veio uma musiquinha que fica... Não, mas isso aí é uma... 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 Mas uma foto. Isso não é uma foto. Tem dia que não... Não. Mas eu me lia todo dia na foto. Eu passei ali. Aí, depois... Aconteceu que nesse dia... Sim. Não. Já foi... Não. Não, pegou outra coisa. Pode conversar com ele normalmente. Pode. Toda hora. Não. 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 Limite do trabalho. Repouso. Pergunta 682. O repouso sendo uma necessidade após o trabalho. Não é também uma lei natural? Não. 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 É também uma lei natural? Entendendo... A gente... A gente trabalha... Não é só lei natural? Isso é uma pergunta que foi feita em 1857, na época de escravidão, um dia sábado, domingo, feriado, ela era direta, trabalhava até agora, então ele faz a pergunta, mas o direito é natural antes de repousar? Sem dúvida, o repouso repara as forças do corpo e é também necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, para que se eleve acima da matéria. Isso é importante, a gente não racionou muito, vocês percebem isso, quando a gente está trabalhando, a gente esquece a hora passada, a gente está ali na companhia mesmo, então é importante também ter esse momento para a gente ficar com a gente mesmo. Se alguma coisa está tirando a gente de nós mesmos, é o celular, o celular, acho que você não tem tempo disso, você não tem tempo de você refletir sobre sua vida, você não tem muita lidar, é muita mensagem, eu tenho um cheiro de contato que não funcionava, então, é aí que é o motivo da pensamento, Poxa, eu estou pensando em muita coisa, mas não, estou deixando os outros pensarem por mim, então, não tem que fazer isso aí, não é? Agora, a gente vai até na parte de casamento. Tem uma pergunta também, que é 685? Qual é? 685? O homem tem direito ao repouso na velhice? Ah, é? Sim, ao trabalho está obrigado, apenas conforme suas forças. Então, aí o Kardec vai para a pergunta, se o homem tem direito ao repouso na velhice? Isso. Porque na época, mais ou menos, em 1887, não tinha nada disso, tá? Tinha direito? Sim, né? Ele tem direito. Aí, não está, talvez não está indo para você, como não é isso, papel? Mas, tem uma pergunta seguinte, que é mais ou menos, e se não tiver condições? Entende? Mas, que recurso tem o idoso necessitado de trabalhar para viver, se já não pode? É, quer dizer, aí a pergunta é o seguinte, mas se um idoso não tiver condições de trabalhar para viver, como é que funciona? O forte deve trabalhar pelo fraco, e na falta da família, a sociedade deve tomar o seu lugar. É a lei da caridade. Então, e o Espírito responde a uma carteira, de 1887, está saindo, olha, o idoso não tem condições de trabalhar a parte, então, e ele tem condições de viver. Então, a lei é mais forte, o mais forte ajuda o mais forte. Então, a família vai parar aquele tudo. Isso é uma lei natural. Mas, no caso, a família não é forte, a lei é a sociedade, tá? Então, esse negócio é assim, eu sou muito bom, vou visitar o pessoal no Orphaná, no Avírus, no hospital, eu sou muito bom, essa é uma obrigação, você tem que ir lá, você faz parte do curso. Então, não é? Então, não é caso que isso aí, eu não queria só possa se ajudar, o que pode vir. E sair com o tempo, o dia que tiver uma... E eu acho que o tempo aí é o seguinte, eu sou muito fechado, de meu eu, ou minha família no máximo, mas vai chegar um dia que uma pessoa que estiver chorando no Japão, que ela não vai nos incomodar, que a gente tem acesso a isso. Um problema que aconteceu no Japão, em qualquer outro lugar, vai imutir nós, tá? Mas, um dia, vai haver uma preocupação com mais nós. Tá? A gente imagina em 40 erômenos, vários líderes, né? Não acontece isso. Não existe essa preocupação. Todos os preocupados são próximos. Todos eles. Então, vai ter um cenário que não tem ninguém, depois de uma preocupação grande, né? Casamento e celibato. Pergunta 696. Qual seria o efeito da abolição do casamento para a sociedade humana? Então, na época, que a guerra mais esteveu, e se acabar o casamento, até há muito tempo atrás, ele estava tendo um casamento na pola de morte, né? Não é muito importante isso não, né? O retorno à vida animal. Então, se acabar o casamento, só que a gente tem uma ideia de casamento, que é ser feminista, ser feminista, ser feminista, ser feminista. Então, o casamento é uma coisa muito mais sagrada que a gente pode não tirar. Mas, imagina, eu estou casado há 34 anos. Eu tinha que ter que provar, né? Hoje, o meu planeta conseguiu. Ela arranhou todos os homens do planeta para passar comigo. Vai ter que casamento. Imagina isso. Uma pessoa que vai fazer a partir de hoje. A gente encontrou essa pessoa, né? Eu, na época, também, eu... Na época, eu achava muito essa... Achaia bonita aquela atriz, né? Achaia bacana, né? Eu esqueci todas as delas, né? Maria Netânia, tudo isso aí. E a igreja acabou com um homem esposo, né? O meu casamento é uma comunhão muito mais sagrada que eu posso. É... Não é só um cliente que você chegar e falar, eu estou casado. Não precisa de assinar nada, não. Mas, esse comprometimento que você tem, é uma comunhão muito séria. Acho. É a vida de uma pessoa, que você está comprometendo ali, vamos descansar dentro, tá? Que valoriza isso. Quando uma pessoa chega assim, se o comprometo ficar o resto da sua vida com você, se eu falo, é o que eu tenho. Pode te fazer uma pergunta? É. Ah, pode. Agora mesmo, está pronto para ir comigo. Só para ir comigo. Só para ir com uma pergunta. Meu nome é Sânia. Alguém, o Espiritismo, como é visto o divórcio? O divórcio é o seguinte. Aliás, eu tenho que ter um ciclo da sua vida, que quando ela vê esse horror, se você é uma pessoa de um casal, não está se dando bem, não está dando bem. É melhor se abaixar um pouco, do que acabar uma tragédia maior. Então, o povo é um pronunciado. Só para se amar uma pessoa, você tem que respeitar essa pessoa e admirá-la. Uma pessoa que não respeita, não admira. Por isso, quando a gente começa a namorar, assim, a ministra, ele fala assim. Ah, eu sou polícia? Tomou um tiro? Passou essa moça? Fim toda porra, né? Depois ela vai te cumprir, não é nada mesmo. Então, ela tem que ter admiração para a gente. Eu não tinha, eu não era comigo, não tinha dinheiro. Mas, quando a gente falou assim, ah, eu sei lá, já estou passando minha vida definida. Estou tudo focado. Aí ele falou assim. Então, a senhora falou assim, não, está definido que os caras se arrumam com o resto da vida. Eu estava casado, senhora também. Mas, quando uma idade para ficar, a gente me falou, é melhor que os filhos. É tipo assim, imagina assim, tem uma pessoa que você muito gosta, é, duas, vou falar assim, mas duas pessoas que estão sempre brigando ali, vizinhos aqui e lá, e estão sempre juntos, mas, é melhor que um pequenininho, para não haver um projeto. O casamento mesmo. É mais honesto. É. E você, agora, para respeitar a pessoa. É. Respeitar essa pessoa. Porque, tem um dia que a gente não atua nem a gente, a gente não atua nem a gente. 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 É, a gente não atua nem a gente. A gente não atua nem a gente. é, sabe o que, não atua nem a gente. A gente critica a evidência, e a gente precisa criticar, problema até agora. A gente não atua nem a gente. É, porque a gente não atua nem a gente. A gente tem uma ideia assim. Ah, uma bolsa só com fuitinha. Ah, não, não tinha. Ah, aquele jogador de futebol é tão bonitinho, e não aplica com ele, não sabe. Ele é bom para jogar no bolo. Só isso. A criatura não é uma novela. Então, em todos os setores, eles podem ver isso. Por exemplo, você precisa de um motorista. Você comprou um carro e você vai me chamar para ser um motorista? Com certeza, quando você é inteligido, você tem imagem de cara. Então, por mais a reposição, por mais que você goste mesmo, escolhe outro. Então, a pessoa serve para uma coisa, não para uma coisa. E, aliás, a gente precisa de uma coisa que a gente deve estar sempre assim. Tudo o que a gente comete, desemponde na vida, não está lá para os outros estímulos. E nem sempre as decisões vão ser boas. A gente tem que entender isso. Não ficar sem remorso. A pior coisa que a gente tem é remorso. Não deu. Se não deu, não deu sem remorso. Agora, a gente vai entrar na parte de privações voluntárias. Na pergunta 723, Kardec pergunta. A alimentação animal é para o homem contra a lei natural? Parece para vocês. Na lei de Deus. Vamos lá. Na lei do homem, a gente come carne, arte e arte. E, na lei de Deus? Na lei natural, comer carne, alimentar da carne. O que vocês pensam? É bom? O que vocês acham? A lei natural. A lei natural. A lei natural. Os espíritos respondem. Em vossa constituição física, a carne alimenta a carne. De outro modo, o homem enfraquece. A lei de conservação dá ao homem o dever de manter suas forças e sua saúde para cumprir a lei do trabalho. Ele deve, portanto, se alimentar conforme as exigências do seu organismo. Essa pergunta foi em 1877. Talvez, hoje, eu não sei se tenha condições de uma pessoa que não comer carne e conseguir manter outro tipo de alimentação que você não comer carne. Na época, eu não tinha. Mas, o que eu acho pior é o abuso. Você não tem carne, não tem pessoas. No final de semana, é o que eu digo ótimo. Cuidado com os homens, né? O problema maior, eu imagino que isso é só animal. Alguém me sacrificava. Mas, cara e ruim. Ah, eu não quero que não, joga fora. Poxa. Ele falou, olha, minha filha não ficou sem ela. Você está reclamando, né? Aí, filha, eu não quero que não, joga fora. Você acha? Vou estradar, corretor. Mas, se alimentar, eu acho que... Uma vez, lá no dia, uma mocinha falou assim, pô, me damos um carro não. Eu acho que era de 16 anos. Maria e o João. Ela falou assim, me damos um carro não. Mas, se eu chegar numa casa, onde a gente tiver um porquinho bem tratado, todo mundo que faz um porquinho matar quem colocou, pô, 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 pô. Um franguinho bem tratadinho, bem... Porque é amor, é que tá ali. Agora, esse jeito que trata os bichos aí, eu não pô, não dá nesse mal. Eu entendi, sim. É assim? Mas, quer dizer, gente, isso aí... Então, a doutrina, em momento algum, o Espírito vai falar, você pode ou não pode. Isso é uma coisa de cada um. Eu tenho lido, desculpa a minha parte, mas eu tenho lido em algumas revistas espíritas e em alguns artigos, que o planeta Terra, visto do espaço, por cada um dos matadoros, da maneira como eles têm montado essas leves e imensas animais hoje em dia, é um espetáculo macabro. Eu não sou vegetariana, ainda completamente, não consegui também, uma carnezinha até que legal, mas tem evitado, com toda a honestidade. Acho que a época que o livro dos Espíritos foi escrito, nós não tínhamos nenhum conhecimento do veganismo sobre a alimentação natural, era aceitável, também, desculpa, a minha colocação é o que eu vou pensar. Não há de fora o militar tem arrumado para comer. Não há de fora o 무서ução que nunca cumpriu dados em, porque Teleฯriado ele estáぁ a nos ruizar. Isso, isso aí. Acho, acho que o nome correu, do分 administer me, desculpa estou tirando a errar, mas o futuro não terá veterinaros a se comer, é, é muito tempo. Não tem muita gente que eu não vou passar nessa ravição. Eu mesmo, por exemplo, eu não estou, não estou em bom então, mas eu não tenho prazer, eu posso comer muito, mas eu não tenho qualidades, para mim não é qualidade, é quantidade. Então, eu quero quantidade, claro que cheguei, tem esse negócio de, ah, isso aqui, e outra coisa, aí já é meu. Eu não tenho prazer, ah, não estou com a festa do meu negócio, então estou com fome, então tem que ser tão perigoso, então, eu não tenho nada de ver isso, não estou em bom, mas, aí você começa a falar assim, a evolução, a gente vai afastar com isso. Isso aí é, com certeza, para o planeta mais evoluído. Só para que eu vou dizer, Chico Xavier com minha casa. Igualdade natural. Pergunta 803. Todos os homens são iguais diante de Deus? Gente, todos os homens são iguais diante de Deus? Em 1887, a hora, na época, tinha que ir tão, tipo, a mulher fazia parte, não era, não tem material, não era, não tinha direito. E, quer dizer, quer dizer, o negro podia entrar nas leis, ele não tinha alma, sabe? Quer dizer, aí vai ver, todos os homens são iguais diante de Deus? Sim. Todos tendem ao mesmo objetivo e Deus fez suas leis para todos. Muitas vezes dizeis, o sol nasce para todos e dizeis aí uma verdade maior e mais geral do que pensais. Aí Kardec faz uma nota. Todos os homens são submissos às mesmas leis da natureza. Todos nascem com a mesma fraqueza, sujeitos às mesmas dores, e o corpo do rico se destrói como o do pobre. Portanto, Deus não deu a nenhum homem superioridade natural, nem pelo nascimento, nem pela morte. Todos são iguais diante de Deus. Então, vou dizer, às vezes a gente tem essa ideia de que, ah, eu sou melhor. Não é, somos todos iguais. Nós somos espíritos imortais. Nós nascemos, nós somos traduzinhos e morrinhos. Nunca. Então, nós vamos passar por várias experiências. Para não chegarmos a um nível de Jesus, nós vamos ter que passar por várias situações. Então, nós morremos em casa. Rico, pobre, bonito, feio, homem, mulher. Essa é a experiência, não é? Isso, então... E, às vezes, nós devemos desfazer de ninguém, não julgar ninguém e aproveitar para pensar que nós estamos. E nós temos agora. Hoje nós estamos certo. Por que nós estou assim? É. Porque... É a melhor maneira que Deus pode ir para o fim. Então, deixa porque esse momento, que vai ser pouco tempo, né? Porque a prova está aí com o fim. Tá? Então, todos somos iguais. 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 Então, vamos. Provas de riqueza e de miséria. Qual das duas provas é a mais terrível para o homem? A miséria ou a riqueza? Alguém pode responder? Qualquer pior. A riqueza. Todo mundo quer ser rico. Qualquer... A resposta é simples, né? Toda. Tanto uma quanto a outra. A miséria provoca a lamentação contra a providência. A riqueza estimula todos os excessos. É. A riqueza é uma prova muito complicada. A gente vê... A gente vê assim. Só que agora a gente gosta de pesquisa. Tem pessoas que às vezes não tem uma cultura, não tem 16, 17 anos. Eles sabem tanto dinheiro, que não tem mais credo. Eles não tem nada que... O que eles querem, eles espaldam. E às vezes ele leva... Ele deveria tirar-se deles, né? E dá uma rentinha. É uma prova muito difícil que eles... Eles não têm... Ninguém que nasce pra errado. Todos nós nascemos pra acertar. Então, ninguém... Ah, eu vou nascer pra... Não, eu vou vir pra acertar. E às vezes... A pessoa que ainda não joga... Ser rica... Vem lá. Vem pra ser rica... Passar pra que as experiências falam. E acontece bem. Às vezes a gente fica lamentando muito. Reclama muito. Embora que... Essa situação que nós estamos aqui... Eu não imagino. Isso é boa. As pessoas... As nossas ações são prazeres. E as nossas ações são boas. Né? Que a gente não olhar... Pessoas aí... Que... Está sendo muito complicado, né? A gente vê... Na arte... Na arte... Tem alguma distância aí... E é... E é também... A gente vê... A gente vê... A situação bem complicada. Então... Não é fácil... A gente vê também não. Fazer uma última pergunta aqui. Eu acho essa pergunta muito linda. O que faz a gente pensar. Né? Pergunta 909. O homem poderia sempre vencer suas más tendências... Pelos seus esforços? Já que nós temos... Além de Deus... Além de nós... Nós estamos... Nós sabemos... Jesus bem mostrou... Tudo isso. Mas... Mesmo assim... A gente não vai com o mau caminho. A gente... A gente... A gente... Sem querer... Querendo... A gente vai... Mas... A gente não poderia evitar isso aí... Com uma facilidade... Não é que é uma pena. O homem poderia sempre vencer suas más tendências... Pelos seus esforços? Não é muito fácil... Mas... É impossível. Sim... E algumas vezes com pouco esforço... É a vontade que lhe falta... Como são poucos dentre vós que se esforçam. Então... É... Eu acho que... É uma reflexão... Para o resto da noite... O que que a gente pode fazer... Para poder mudar pequenas coisas... No nosso dia a dia, né? É... 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 Eu queria primeiro agradecer... E dar uns parabéns... Para o pessoal... A cada um de vocês... Nesta casa... Vocês estão carregando esta casa agora... É... Que vocês têm muita força... Juntos amigos... Tá? E... Se envolvam cada vez mais... Nos trabalhos... Respeitando... Se unindo... Tá? E... Porque... É um momento... Muito especial... Lá de vocês... E vocês vão perceber... Quando tiveram... Não é para chegar lá... É certa dificuldade... Que a gente tem lá... Lá no geral... A gente... Lá no geral... A gente começa... Todo mês... Devemos dois mil reais... Não te quero... Eu não consigo... Eu não consigo... Eu não consigo falar... Eu não consigo... É... Grupo de estúdios... Vígamos... Constitucional... Constitucional... Passando as amóveis... A... 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 A gente... Antes do terminal... Antes do terminal... Quem... É... Um ponto... É... 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 Dois pontos antes do terminal... Um... É pertinho... Um ponto antes do terminal... O outro... Um ponto antes... É uma escadinha... É... De um período... De um período... Dois do milagre... É... Marcele... É... Quase isso... Mas... Coloca... A... Um pedaço... Né? Não é... A... 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 A...